Saíram do presídio as advogadas acusadas de levar bilhetes de presos para facções criminosas da Grande Vitória. A partir de agora, elas ficam em prisão domiciliar, monitoradas por tornozeleiras eletrônicas. As advogadas tentaram esconder o rosto na saída do presídio feminino em Bubu, Cariacica. Mas as duas mulheres que entraram no carro atravessado em frente ao portão do presídio, de fato, não são as advogadas Luezes Markele Isoton e Gabriela Ramos Acker, ambas presas, segundo a polícia, por envolvimento com criminosos de alta periculosidade. A suposta saída das duas investigadas, por volta de nove horas da noite, foi uma estratégia da defesa para driblar a imprensa, uma vez que as duas mulheres que cobrem o rosto não são as advogadas, mas sim pessoas que foram recepcioná-las na saída do presídio. Mesmo após arrancar com os carros, Luezes e Gabriela permaneceram na unidade penitenciária. São elas quem recebem a tornozeleira eletrônica no pátio do presídio. De acordo com a polícia, elas foram presas por levarem cartas com ordens de líderes de facções que estão no sistema penitenciário para integrantes de organização criminosa que atuam do lado de fora. Na saída, elas preferiram não dar explicações sobre o conteúdo das acusações. O conteúdo era mesmo criminoso? As advogadas saíram aqui do presídio feminino de Cariacica por volta de dez horas da noite dessa terça-feira, após uma decisão do Tribunal de Justiça expedida pelo juiz Adalto Dias Tristão, que converteu a prisão de preventiva para domiciliar. A decisão atendeu uma solicitação da defesa e, enquanto isso, elas deverão permanecer em casa, até que o pedido pela liberdade provisória seja julgado. A prisão foi convertida com as medidas cautelares, diversas dela, que no caso é domiciliar, com monitoramento eletrônico. Ela aguarda em casa o julgamento do mérito e ela estará sendo monitorada o tempo todo. Onde ela pisar, a diretoria de movimentação estará sabendo dos passos dela. Sobre a tentativa de esconder as clientes numa oportunidade dela se pronunciarem sobre a acusação, a defesa preferiu não comentar. Nesse momento, eu preciso me exclianciar com relação a isso. Luézes Markele Isoton e Gabriela Ramos Acker foram presas no último dia 20, durante a Operação Ponto Cego, realizada pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção, o Nuroc. De acordo com a polícia, durante visitas a clientes presos, os recados eram ditados pelos detentos e as cartas escritas pelas advogadas. As ordens partidas de dentro do presídio eram repassadas a outros criminosos. Bilhetes versando sobre a coação a uma testemunha, solicitando que se mandasse mudar um depoimento, e sobre a recuperação de uma pistola .45, citando o nome de vários membros de uma organização criminosa que atua na região da Grande Vitória. Ainda segundo a polícia, as investigações começaram no início do ano. Numa ocasião, uma das advogadas esqueceu no presídio uma agenda com anotações que ordenavam a compra e o pagamento de drogas. Testes de grafia comprovaram que a letra dos bilhetes era das advogadas. Recados, mandos de líderes de organização, boa parte deles já identificada, parte significativa identificada, e tínhamos também o apontamento dos nomes de diversos outros advogados. Reforçando que até o fim das investigações do Nuroc, as advogadas ficam em prisão domiciliar e monitoradas com tornozeleira. Então, se inscreva no canal.